Giro de notícias Está acontecendo neste sábado em Pereiras, dia 21 de setembro O Pouso do Divino, aqui na Igreja do Divino Espírito Santo Onde está sendo construída a igreja O terreno dessa igreja foi doado pelo Toninho Risse E toda a comunidade está trabalhando para a construção dessa igreja Estivemos conversando com o João Silva Ele que é diretor da Irmandade E nos falou sobre a importância desses eventos Aqui para a comunidade do Divino Espírito Santo Então, aqui é uma tradição do Divino já, há muitos anos E nós comecemos aqui em Pereiras há nove anos Construção dessa igreja aqui E essa festa hoje aqui é um encerramento da nossa caminhada Nós tivemos E vejamos desde o começo de agosto Agosto, setembro E estamos terminando hoje Passamos em várias casas Levando o Divino Espírito Santo A todos que precisam receber muitas casas Muitas doenças Inclusive, eu hoje estou de diretor O diretor é o senhor Nilfo Que hoje ele ia passar o cargo para mim Mas ele se encontra internado No hospital lá na Unesp Não acredito que logo, logo ele retorna Com o meu irmão viajar com nós Hoje nós temos uma janta É para o povo É gratuito, é do Divino E nós vamos ter um bingo Dia 16 de novembro Daí para arrecadar dinheiro Para terminar a nossa construção Da nossa igreja do Divino Jairo Almeida Para o Giro de Notícias Do nosso informativo Giro de Notícias